Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Eu tô aqui com o seu Luiz, pessoal, ele mora sozinho aqui nesse rancho. Luiz Moraes, ele é aqui no município de Caseiros, no Rio Grande do Sul. Nós vamos dar uma prazo com esse homem aqui. Bom dia! Bom dia! Prazer em conhecer o senhor. Obrigado! O Alexor nasceu? Nasci em Caseiros, ali perto de São Luiz, mas eu tinha tudo pra Caseiros. Me criei, ajudei, tenho três irmãs deficientes, tudo de caderno de joelho. Antigamente isso? Antigamente, e ainda tenho duas, que eu vou levar lá no fórdio. Ajudei a criar tudo elas, passando mal. Morreu minha mãe, eu tinha cinco anos, era um piazinho morta e eu fui caixar quando eu tinha dezesseis anos. Só de pé no chão até dezesseis anos? Pé no chão, um jato de párimo, assim. Nós saímos com o falecido do meu pai e bombacha sempre eu sei. Nós saímos, arrebancavamos a bombacha e ia pisando naqueles tijolos de jato que me endavam a jato na outra. É, foi um tempo, era um tempo duro, né? Antigamente, né? É, e coitado, meu pai não tinha aposentadoria, não tinha nada. Gastou tudo com a minha mãe e morreu quando ele perdeu a mamãe. Quantos irmãos vocês ficaram daí? É o seu pai e quantos irmãos daí, no caso? Seis. Seis. O senhor é o mais velho? Eu sou, tenho só uma mais nova do que eu. Ah, o senhor é dos últimos, no caso? É. E o senhor ajudou a criar as irmãs, no caso? Eu ajudei. Aí fui trabalhando, comprei uma novia, daí amancei com outra, fiz uma junta, e daí eu plantava, se não nós plantávamos cinco sacos de trigo só linchado, só linchado. Chiguera, velho, assim. Saco de trigo. De trigo? Trigo. Como é que planta trigo? Conte para nós. Sameia. Sameia. Porque hoje em dia a gente não vê roça de trigo, né? Não. Porque era plantado em Chiguera, em lugar brabo, né? Não, era tudo inchado. Depois que eu arrumei uma juntinha de novia boa, daí eu plantava cinco sacos para nós e treze, quatorze, porra. O senhor passou bastante dificuldade, senhor Luiz? Mas deu uso livre. Passei até fome. Sabe o que é comer polenta com guavirova? Só polenta pura. O que nós tínhamos era milho, bastante. Daí não tinha que comer, eu comia só polenta com guavirova. É. Para não ficar sem nada no cara. Para não ficar sem nada. Eu não mostro ele fome. É, foi um trecho, né? O Valente nunca foi. Briguei só uma vez. Tomei uma facada, mas também caguei o bicho de pau. Só uma vez que brigou. Daí depois não precisou mais. Não. Daí respeitaram o homem. Eles viram que a balada pesada. Quantos anos está, senhor Luiz? Sessenta e nove. Sessenta e nove. Fortão, né? Pensa a Deus, eu venho de trabalho. Quero olhar o meu porco. Quero, quero olhar o porco. Pois é, eu estou vendo aqui uma coisa. Eu até queria mostrar depois dentro da casa do senhor ali um pouquinho, se o senhor deixasse. Depois mais para o final. Mostramos depois, mas no final. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito antiga. Esse rebolo aqui, ó. Como é que é? Como é que é o rebolo? É um... Como é que é? É um... Rebolo? Rebolo, né? Rebolo. Rebolo. Ó. Ó, pessoal. No final aí nós vamos botar uma ferramenta aí. O senhor vai afiar para me mostrar. Isso aqui é uma coisa antiga. Isso aqui é um rebolo. Desse aqui tu vai ter quantos anos? Mas esse não é tudo da vida. É tudo da vida. Não, mas eu estou dizendo, mas ele vai ter uns 50 anos um rebolo desse? Esse rebolo eu acho que tem mais de 50 anos. Eu acredito. Eu ando aí filmando as coisas antigas, seu Luiz, e eu não vejo assim, sabia? Dificilmente a gente encontra um rebolo assim, ó. Não. Um rebolo assim. Eu chego aqui, vejo muito daqui da vaga, os carinhadores de vaca aí, vem aqui para afiar as vacas. Hum, o pessoal vem afiar as vacas. É. O senhor tem galinha, tem porco? É. Então, vamos mostrar essa bicharada. Que sabe o senhor jogava um milho aí para nós filmar esse bicharado? Vai pegar um. Senhor Luiz, conte a história da polenta aí. Aí foi o seguinte, nós estávamos tudo, fizeram uma polenta grande assim, e daí comecemos a rezar, um cachorro maior do que esse, desceu para baixo da casa, pegou um tatu, e nós fizemos a carne. Meu pai chegou da caseira, estava aquela polenta com carne e tudo. Que coisa. Então, então, vocês estavam com fome? Estavam com fome. Vocês estavam com fome, e aí vocês começaram a rezar de noite, e o cachorro correu tatu? Foi isso? E matou. E matou o tatu? Matou, então você já pode tacar. Que coisa, hein? Eu acho que a fé da pessoa conta muito, né? O senhor é de fé? É verdade. Porque eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora. Eu tenho uma fé que eu rezo para elas e sempre me atendo. É, não, não dá de duvidar, você imagina que você está rezando e você é atendido de imediato, né? É. É Deus com a previdência divina dele, né? É, não, não. Tá. E aqui o senhor, o que o senhor dá para as galinhas aqui? A veja. Ah, essa veja da lavoura, colhido na lavoura aí. É. Ah, então vamos lá. Quantas galinhas tem? Tem bastante? Mas tem um... Mais de 40 galinhas. Ah, tem mais de 40, mas então... Estão longe as galinhas já, homem. Olha aqui, quase me junto com o porco aqui. Ah, eu queria que o senhor cortasse, porque isso é uma coisa que eu nunca mais vi. Ah, o senhor corta a moranga e dá para o porco, né? Olha aí, amém. Tá quase no ponto. Deixa eu filmar o bichinho. Olha aqui, ó. Quantos quilos dá esse porco aí? Ah, dá um... É, eu queria que o senhor cortasse a moranga ali no sepo. Para mim, eu filmar o senhor cortando e nós ia para o zento. Pode ser? Que daí... Sabe por quê? Porque o pessoal novo não conhece esse estilo. Isso aqui é um estilo antigo de tratar depois. Olha, pessoal. Você planta a moranga ali na costa, ó. E tem moranga, né, amém? Tem. Olha só. Tem moranga reverie. Ó, vai cortando a moranga, pessoal. A moranga já vai caindo ali na... Numa bacia. Vou criar lá. Porco, mandioca. Eu preçava mandioca. Picava os bois. Eu tinha um ajunteboi. Depois que eu morreu, meu pai comprei um ajunteboi e fui arrastar no mato. Tinha um ajunteboi e dava 1.300 quilos. Era boi. Me dizia bom, velho, que é... Para botar a canga neles, precisava se se bichar. Tinha um morro para descer, mas eu enlouquecei. E eu... Engatava... Engatava... Engatava quatro, cinco histórias lá. Eu tinha as cunhas, tudo. Engatava que ele descia, os bois se abrindo assim, aquelas histórias e iam derrubando tudo. Trazendo os caleiros. Os filhos eram longe de ser ali. Mas o senhor passou mais dificuldade quando era novo, né? É. Depois... Depois não, né? Não. Depois a vida foi melhorando, né? É. Até me aposentar... É. Até se aposentar foi apurado? Foi. Você vê, a aposentadoria foi uma coisa boa que veio para as pessoas do sítio, né? Oi. Casou daí, seu Luiz? Chegou a casar? Me juntei com a mulher e não deu certo. Larguei de mão. Teve filho? Tem um cachimbo. Ah, tem um rapaz. Como é que é o nome? Luiz Fernandes. Luiz igual o senhor. O que é que o nome do município é Caseiros, né? Caseiros. Por que que tem esse nome? Caseiro era o... Aqui era... Caseiro era para ser a Lagoa Vermelha. Tinha a Lagoa do Reamento ali. Quando deu aquela guerra ali, esse top lá era o... E subia lá para o Laureano, meu primo lá. Apelidaram o Morro Quebrabundo, porque aí morreu muita gente. Capaz, mano. Verdade, deu um combate ali no... Da Guerra dos Farrapos, é isso? É. Nesse tempo? Fizeram... 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 Então, aí desceram. Porque a gente não vinha até no... No Ecalito aí, estava de pau fincado. Um cerne de camará, mas... Um cerne. Terrado um metro e meio no chão. Era de vida da gente. E daí os brasileiros foram ressocando ela. E daí o senhor tudo a vida plantou? Tudo a vida plantou? Tudo a vida. Pois é, eu cheguei aqui, eu vi, né? Uma moranga, né? Não, eu... Tem umas plantaçãozinhas aqui para baixo. Tem o senhor, tem uma lavoura ali, né? É. Tem make de tudo ali, né? Ah, vai fazer uma casa não. O senhor tem luz? Olha aí, ó. Não tem. Olha só, gente. Viveram aqui... O que que... A luz passa ali, ó. Ah, vocês dois. Olha só, gente. Ali o vizinho também. A luz passa praticamente em cima da casa. E não tem luz. Mas não faz falta a luz? O senhor já teve luz na sua casa ou não? Aqui é só o lampião. E fazemos... Ah, daí o senhor põe uma luz na bateria, no caso. É. Mas daí o senhor tem lâmpada, essas coisas? Tem. Ah, tem lâmpada. Fazemos risoto aí. Temos até meia-noite tocando gaita aí. Tá, certo. O senhor é feliz? Eu graças ali. É, imagino. E tem uma saúde que eu vou dizer uma coisa. E o que que o senhor diz para os novos? Saber viver? Mas eu sempre aconselho. Estude. E não se envolvo com droga, com nada. Porque... E com trago dá para se envolver? Trago? É. Quero tomar um pouco. Mas o senhor toma assim de vez em quando, não é todo dia, né? Não, não. É só um traguinho para... Mas daí bebe para esquecer ou esquece para beber? Eu bebo para ser feliz. Tá, certo. Não, e é engraçado, né? Que o trago, ele ativa umas coisas na cabeça boa, né? É. Não, eu não bebo para... Não brinco ninguém. Tá, certo. Eu queria que o senhor desse para o porquinho aí para nós filmar. Que daí nós estamos... Ah, ainda vai cortar mais uma no caso. Eu vi que o seu facão é bem afiado, amém. Homem do céu, isso é um perigo no dedo. Dizem que a carne do porco engordado com moranga é mais gostosa, né? É bom. E milho. E milho também? Eu não faço nenhum. Eu filmei uma mulher que... Ela coisava trato... Cove? Ah. O senhor já deu couve, com certeza, para porco. Aqueles... Broco, que diz... É. Mas ele deixa a carne aí, com cheiro. Ah, é? Não sabia. Tá bom demais. Uma oranga assim, para... Para laxar um porco... Para laxar um porco, é... Isso não engorda. Engorda o farinho. Ah, é? Vou ajudar o senhor aqui. O que é laxar um porco? Esse aqui, só laxar e cresce. Ah, tá. A morena. Só laxar e cresce. Aqui, ó. Lacear e cresce. Aqui, ó. Tem um galo, velho, ali, cantando. Tem dois fechados. Ah, o senhor fechou para fazer o risoto, no caso? Fazer um broto. Pode deixar que eu abro o senhor aqui. O que é que é? O que é? O senhor que fez o facão? Foi eu. Fez como? Fiz com uma serrinha. Será a ferro? Cortei um serrote. Ah, do serrote o senhor fez um facão para o senhor? Fez e tem mais duas facas aí. Feito a do serrote. Feito. Diz que é muito bom, né? É bom. Deixa eu pegar para mim ver. Quero experimentar. Ah. Ele é um facão mais leve, né? É leve. É um facão mais leve. Mas isso aí corta. Aham. Tem o fio de uma faca, esse facão. É. Eu queria que o senhor passasse no rebolo para mim filmar. Porque isso é uma coisa que a gente não encontra todo dia. É. Um rebolo desse antigo aqui. Olha. 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 Como é que é feia? É só rodar ele? Ou não? Tem um segredinho? Não. Só rodar e vai passando. É. Olha lá, gente. Olha. Olha aí o seu Luiz no estilo antigo. Dá para afiar qualquer coisa aí, né? Claro que dá. Olha aí o fio que pega. Olha só. Olha se passar mais um pouco faz a barba com esse facão. Mas, Léo, eu lio. Eu tenho duas facas aí que eu fiz. Passa no pelo dos braços, assim fica. Corta o pelo do braço. Corta. Viu que coisa. A barba é a barba. Que coisa boa, me olha. A gente fica faceiro de encontrar essas coisas antigas, sabe? E não. Isso aqui não. Não destempera faca. Não destempera nada. Porque o esmerilho, o esmerilho queima o fio do facão. O esmerilho é aquele que é na luz, né? Ele roda na luz. Mas é que diz que aquilo é estraga o fio de uma faca, né? E destempere. O que é destemperar o fio de uma faca? Destemperar porque o aço desse facão, desse serrote antigo, Isso aqui é temperado do, do, da tempra do, do, dos, dos coisas que faziam, o serrote, o ferreiro. Aham. Tinha aqueles americanos que puxavam e, naquele tempo, não tinha motossera. Eu cortei muito dinheiro com esse facão, com esse serrote. O serrote antigo velho, metia no pinheiro velho, dessa grossura, assim. Ele fazia a barriga machado. O que é fazer uma barriga, para o pessoal que não conhece? Fazer uma barriga, a gente tem que cortar ele embaixo, com o machado. Fazer um tentacinho de barriga, depois mete o serrote nas costas. Ver o tomo do pinheiro. Não tinha motor serra, era só assim que vocês faziam. O senhor trabalhou assim, em serraria, essas coisas? Eu trabalhei, lidar mais arrastando no mato, com boi. Ah, com boi. O boi era o seu forte. Pois é, eu vi o senhor falou, né? Eu fiquei pensando, o senhor falou que tinha uma dupla de uma tonelada e trezentos, né? É. É bastante. É boizão, né? É boi. Mas aquilo da bombeiro, não precisava nem fazer carreadores, levava tudo na canga. Mas o senhor usava eles mais, era para puxar... Pinheiro? Pinheiro. Pinheiro. Mas caporinha, que nem esse aí, era só dar uma descalhada. Aquilo... Dentro de um minuto eles faziam um carreador, e aí vinha quebrando tudo. Aham. Era boi. Coisa bonita de ver, né? É. Coisa bonita de ver. Arrastei, arrastei uns seis anos. Para esse cibarguino aqui, mora aí, está com quase cem anos. Ah, ele está com cem anos. Ele era patrão do senhor, no caso. É. Eu arrastava junto com ele e plantava tudo os terrenos. Nós enchia tudo de batata e... Dez horas da noite, nós carregando aquele caminhão de batata. O bolso, nós juntávamos assim, botávamos no bom, para ir para o caminhão. Ah, certo. E... Cachaça, verre e conhaque. E chuva, que Deus mandava. Capaz, amigo. Verdade. Pois é, é engraçado. A pessoa se molhava muito, se encarangava. E aí tomava a canha, né? Que o senhor falava, né? É verdade. Tomava a esquentar, na verdade. Tomava para esquentar, porque era muito frio. E aproveitava e bebia um pouco mais para esquentar a cabeça também, né? E aí, quando chegava, quando terminava de carregar os caminhões, vinha lá de Panambi. Quando terminava de carregar os caminhões, nós ia para casa com os cifres. tomava um banho lá no chuveiro. Porque era chuveiro frio, hein? Não tinha luz, não tinha luz. É ardido para tomar um banho. É. E daí, comida, eu sempre tinha vontade. Botava um garrafãozinho em cima da mesa. Trançava. Comer e tomar vinho. Ah, coisa boa, né? É. O senhor cozinha no fogo de chão ou é no fogão além? Não. Aqui, tem a chapa aqui. Aí, o senhor tem uma chapa. Então, vamos ver aqui, com licença. É aqui, ó. Daí, lá para dentro é a casa, né? É. Ah, tá. Como é que é fogão? Campeiro. Fogão Campeiro, olha, gente. O senhor pegou uma chapa. Encheu de tijolo. Encheu de tijolo, mas ficou bom, né? Mas, isso aí, eu não parto o pau de lenha. Aquele pau grosso lá vai inteiro. Vai inteiro, né? Mas, olha-me, que coisa boa. Não, e daí também é o seguinte. Ele faz uma caloria boa que a pessoa cozinha fácil, né? Tudo. Cozinha fácil. O que o senhor come, assim? Mas, eu como feijão, arroz. Eu tenho de tudo, tio. Ah, é, o senhor tem de tudo. Ah, faz macarrão. Mas, o homem não é fraco mesmo. Não, não. Eu tenho de tudo. Daí, ele tem uma pia ali, improvisada, né? Não, o senhor é... E aqui, um rádio? Um rádio. Mas, é um fera, meu. Esse aqui, carrega no sol. Ah, daqueles que carregam no sol de energia solar. Olha aqui, ó. Mas, o senhor tá moderno, meu. E esse chapéu aqui, ó. Dá licença aqui, que eu quero mostrar. Esse aqui é um chapéu no modelo antigo, né? Esse aqui, a falecida e minha mãe fazia tudo. Pai de trigo. Foi o senhor que fez esse, não? Foi a minha velha irmã. Ah, tá. Bonito, né? Bonito. A da palha do trigo, né? Da palha do trigo. É, olha só, gente. A palha. Tirar aqui. Também, eu filmei um senhor que faz do butiazer, né? É. Do buteiro, né? Do buteiro. É parecido com esse. É parecido. Eu queria que o senhor... Eu vou pegar aqui, pra me pegar uma luz melhor aqui. Que aqui é um lugar muito bonito, tem muita natureza. Escute, o senhor... Eu queria que o senhor me contasse mais um pouco da história do tempo antigo lá. Os homens antigos que falam a verdade. Porque... O falecido do meu pai era daqueles... Todo o velho que não... Não... Ninguém... Quisesse pisar em cima dele, porque era valente. Meu avô matou quatro. Nós era pra ser podre. Rapaz, mano. Matou quatro. Aqui o senhor tava fazendo só pra tomar... O senhor tá... Ah, o senhor usa fumo de corda? É. Ah, tá. Olha só, mano. Não, é só fumo de corda. Cortado com facão. Mas o homem é macho mesmo. Tá, e daí o senhor tava falando do seu pai. O meu pai... O meu avô... Que é... Avô do... Do pai do... Do... Coisa aí. O meu avô... O... Era... Fernandes de Moraes e... De Melo. Uhum. Mas só quatro. Tomou de um pedacinho de campo. Capaz. Uma vez só assim ou não? Só de uma vez. Só de uma vez. Mas então o negro era porreado mesmo. E... Tá enterrado lá na costa do turco. Depois deu uma facada na velha. Capaz. Mas então o homem era... Era um fera. Era que era. E daí eu... Levando ele pra casa. E ele... Se roubou no turco. O velho que o turco tava lá. Bufano. Falou... E pra baixo tinha uma cachoeira. Ele dava um... Quase uns cem metros de atua. Enquanto... Enquanto... Tinha uma turma. Aquele tempo era o... Era o só de dezesseis. Boa, dezesseis irmãos. Seis filhos o velho tinha. Mas o velho não tinha... O velho não tinha polícia com ele. Não tinha aqueles comissários naquele tempo. Tudo respeitava ele. Ele atravessava... Ele atravessava... As filhas dele casaram e tudo. Os... Tavam namorando as filhas dele e ele... Com a faca atravessada assim. Tudo assim. Ele sentava do lado do pião. Bárbaro. E quando saia... Quando saia ele dizia... Agora... Pode vir e saia o dia do casamento. Eu não gosto de muito recheco. O cara que casasse com as suas tias, no caso, né? Era porque gostava, né? Era nego meio apaixonado. É porque se não fosse apaixonado... Escuta, onde é que o senhor compra esse fumo aí? Aqui na Caceiro, no Loury. Ah, é? Tem? Tem. Tem pra vender? Tem. Daí o senhor... Eu tô... O rei era aposado... Era... Emílio Venâncio de Mel. Venâncio. Pois é, pra nós lá também tinha uns... Esses Venâncio de nome, assim, era meio brabo mesmo, né? Já era aposado. Eles eram... E daí, por... Por a parte da minha mãe, eu já sou Fernandes de Moraes, mas sou... Sou Melo também. Aham. Meu avô era Melo. Esse... Esse... Os morais de antigamente, eles eram umas pessoas tranquilos, né? Ah, mano. Os morais são tranquilos. É. Eu lembro do meu... O meu avô, meu outro avô, um pessoal... Só que tem uma coisa, não dá de tirar do sério, né? Os morais, né? Não dá de levar na... A brincadeira. É. Eu lembro do meu avô, sabe? Ó, deixa eu mostrar aqui. Não, eu quero mostrar o senhor fazendo fumo, eu tô filmando aqui. Aquele fumo que o senhor tirou, o senhor pegou cá a mão. Aham. Né? Fecha cá. Quantos paeiros desses o senhor faz no dia? É... Três, quatro paeiros. Três, quatro. As ele é... Paeiro velho graúdo, amém. O senhor gosta de fumar? Gosto. Coisa boa, né? Diz que quem gosta, olha... Desde... De 12 anos... O farcinho meu pai era... Fazia fumo, crioulo. Fazia fumo. Fumo plantado em casa. Tudo plantado em casa. Uhum. Eu... O pai do... Do... Do Laureano, que é meu primo, mano. Era tudo plantado em casa. Fumo feito tudo de corda, assim. Fazia o... Corda velho daqui, lá naquele poste, lá. Três cordas, e daí o torceram. Fazia... Fazia... Comprava até a roupa pra nós. Com... Dinheiro de fumo. Com... Um fumo pra ele vender. Um rolo desse dava pro cara fumar um ano, bem dizer, né? Ah, dá. Dá, né? Pois é, e esse couro que o senhor tem aí? Pra que que é que o senhor usa ele? Isso aí eu... Faço corda, a solteira. Ah, tira tento? Tira o tento. Ah, tá. É... Bem no estilo antigo, né? A sua... A sua residência. Eu vou fazer a minha casa ali. É, daí o senhor vai se mudar pra ali? Deixa eu filmar aqui fora. E aqui eu vou... Deixa eu mudar pra mim. Ah, tá. Eu queria que o senhor ficasse aqui, que eu quero tirar uma foto, senhor. Mas, olha, me gostei do senhor, viu? Olha, é difícil uma pessoa assim, bão-deprosa que nem o senhor. Não, eu... Qual é um conselho que o senhor deixa pro pessoal novo? Mas eu aconselho que estude bem. Tenha um... Tenha um sobrinho médico que tá trabalhando no... Olha só. Pois é, é o estudo, né? Que deixa a pessoa... Que faz a pessoa ir pra frente. Isso foi pra tudo. Viu? E é... Raça de índio, porque nós somos índio também. Ah, índio. Então, tá. Eu quero agradecer o senhor aí por deixar nós filmar, por... Por dar essa prosa pra nós. Olha, valeu muito a pena. Eu acho que o senhor é uma pessoa que tem muita coisa pra ensinar pra nós. Mas vai... E é uma pessoa que sofreu, né? Na vida. E sempre digo, pô... Essa pesada nova. O meu sobrinho, que gosta de cavalo. Eu tenho um cavalo lá no pai. Vocês se envolvam com cavalo e vão laçar e não se envolver de droga. Aí... Quero tomar um trago e tal, né? Porque... A pessoa... A pessoa hoje em dia... O pobre... Se meter com droga... É cadeia ou subterra? Muito obrigado, viu? Agradeço o senhor do coração aí. Foi muito boa a nossa prosa, viu? Nossas palavras. Então, pessoal do canal, agradeço você que ficou até o final do vídeo. Deixa seu like aí. Compartilhe. Se inscreva aqui no canal e vem com a gente. Que, ó... Tá cheio de vídeo nesse estilo. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai aparecer um link aí pra vocês. E outro vídeo nosso da roça. Clica nele e vai assistir. Gente, foi uma aula de vida aqui. Muito obrigado. Tá ali o homem velho. Não, o homem é um fera.